Fala você das teclas, maestro Hélio aqui pra desmistificar uma escala. Porque quando fala Dó, Ré, Mi, as pessoas gostam, são notinhas brancas. Dó sustenido, ai meu Deus, eu toco teclado mas ainda não toco nos sustenidos. Cara, isso aí é uma besteira. Sabe, o sustenido é apenas aumentar meio tom uma nota. O bemol é apenas descer meio tom uma nota. E eu vou te explicar aqui nessa aula a escala de Dó sustenido maior. Que pra mim, ao meu ver, ela é mais fácil de tocar do que a escala de Dó maior. E eu vou te mostrar aqui, vem aqui no teclado agora, garoto. Olha só, escala de Dó sustenido, aqui é o Dó. Se o sustenido aumenta meio tom, então daqui vem pra cá, aqui é o Dó sustenido. Uma coisa muito importante, você não vai começar essa escala com este dedo, polegar. Você vai começar com este dedo aqui, o dedo indicador. E vamos lá, vou passar pra você. Vai o próximo dedo aqui. Sempre que tiver a próxima nota, for uma nota branca, você tem que usar o polegar. Polegar aqui na nota branca. E aí, dedo indicador de novo. Preto vai seguindo. Ó, outra nota branca aqui, ó. E o Dó sustenido. Mas, Hélio, peraí. Você tocou o Dó e o Dó sustenido? Não, eu não toquei o Dó, eu toquei o Si sustenido. Que, Hélio, o que é isso? Calma, eu vou te explicar. Tecnicamente falando, teoricamente falando, tá? Quando eu fiz isso aqui, ó. Essa nota, nessa escala, ela não é Fá. Ela é Mi sustenido. O sustenido não aumenta meio tom? Mas aqui eu não tenho uma preta aqui no meio. Então ele vai pra onde? Vai vir pra cá, ó. Aqui meio tom. Aqui tem meio tom. Aqui também tem meio tom. Então eu tenho Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, que é o Mi que veio pra cá. Mi sustenido. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, que é o Lá aqui, ó. Que virou sustenido. E aqui, não é o Dó, é o quê? É o Si sustenido. Também não tem uma nota preta aqui. E Dó sustenido. Na escala não existe Dó, Bequado e Dó sustenido. Dó natural e Dó sustenido. Não, é Si sustenido e Dó sustenido. Mas eu não quero que... Isso aí eu tô explicando pra você, pra você entender ela teoricamente. Agora veja. Eu quero que você entenda a mecânica. A mecânica. Terminei no mesmo dedo. E vou voltar com os mesmos dedos. Tem uma branca, eu boto o polegar. Aí aqui, como tem três notas pretas, eu começo com o dedo 4 aqui, ó. Com o anelar. Médio e indicador. Olha uma branca. Eu tenho que usar o quê? O polegar. E agora eu tenho duas pretas. Então eu não vou usar mais esse dedo. Eu vou usar esse aqui, ó. Pra terminar no dedo 2. Ok? Então vamos fazer comigo, ó. Polegar por baixo. E vai subindo. Polegar por baixo. E termina no dedo indicador. E voltando. Dedo 4 aqui, ó. Vem até o dedo 2. Segue pro polegar. Dedo 3. Agora, como eu terminei aqui em cima também, no mesmo dedo que eu comecei, eu vou começar ela aqui, que é a mesma nota, né? Isso aqui é tudo docinido, ó. Tudo docinido. Eu vou começar, vou fazer duas oitavas pra você treinar, ok? Então aqui, ó. Polegar na branca. E segue nas pretinhas, ó. Aí vem polegar na branca. E vamos começar a escala de novo. Polegar na branca. E vai subindo, ó. Polegar na branca. Eu poderia continuar. Vou voltar. Polegar na branca. Dedo 4. Ó, o polegar na branca de novo. Dedo 3. Vamos de novo. Polegar na branca. Dedo 4. Polegar na branca. E terminou no dó seguido. Ok? Acelerando um pouquinho isso. Polegar. Dedo 2. Polegar. Dedo 2. Polegar. Dedo 2. Volta. Polegar. Dedo 4. Vem no polegar. Dedo 3. Polegar. Dedo 4. Polegar. Dedo 3. Eu vou te passar a digitação na mão esquerda, mas veja. Só pra você saber como funciona. Aqui na mão esquerda funciona. Dedo 3. Ó. Branca polegar. Mesma regra. E aqui é o dedo 4. Polegar. E dedo 3. Aqui eu começo sempre com o dedo 3. E volto, ó. Polegar na branca. Dedo 2 aqui, ó. Veio direto. Não toco o dedo 5. Polegar. Reparou que nas duas mãos nós não usamos esse dedinho aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Não usei o dedinho. O dedo mindinho não usa nessas escalas. Bom, você entendeu como é que funciona a mão esquerda, né? Até o polegar na branca. Dedo 4. E você pode continuar, ó. Dedo 3. Polegar. Dedo 4. Polegar. E dedo 3. Ok? Vamos fazer as duas mãos juntas. Vamos lá, então, ó. Eu vou começar aqui, tá, ó. Dedo 2 e dedo 3, ó. Atenção. Antes de fazer as mãos juntas, estuda bastante a mão direita. Estuda bastante a mão esquerda. Para agora fazer as duas mãos juntas. Vamos lá, ó. Branca. Polegar nas duas mãos. Aqui eu vou ter que virar. Ah, na mão direita não, ó. Dedo 4 na esquerda. E segue na direita. Olha o polegar na branca nas duas mãos. Dedo 2 e dedo 3. Faz a mesma coisa, ó. Polegar nas duas mãos. Dedo 4 na esquerda. E segue na direita. Polegar nas duas mãos. Dedo 2 com dedo 3. Vamos voltar? Polegar nas duas mãos. Segue na esquerda. Dedo 4 na direita. Polegar nas duas mãos. Dedo 3 com dedo 2. Polegar nas duas mãos. Segue na esquerda. Dedo 4 na direita. Olha o... Dentro da onda branca. Polegar. 3 com 2. E terminou no Dó Sinido. Para e estuda isso. Estuda bastante isso. Várias vezes. Agora eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, ó. Polegar nas duas mãos. Segue. Polegar nas duas mãos. Só faz nessa velocidade que você já estudado, hein. Polegar nas duas mãos. Tem que estudar primeiro. Polegar nas duas mãos. E vamos voltar. Voltando, voltando. Polegar com as duas mãos. Polegar de novo com as duas mãos. Por isso que ele é fácil de fazer. Polegar com as duas mãos. Para o vídeo, estuda bastante nessa velocidade. Para agora, depois que você estudou, vamos fazer na velocidade um pouquinho mais rápida. Polegar. 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 E volta. Polegar. 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 Pronto. Se você fizer nessa velocidade, já está o teu objetivo dessa aula alcançado. Sempre que eu falo polegar, é porque o polegar são nessas duas notas, duas brancas, aqui que nós tocamos. Beleza? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Agora já é um bônus. Se você conseguir estudar e fazer nessa velocidade, top das relaxas. Vamos lá. Polegar. Polegar. Volta no polegar. 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 Desculpa, polegar. Agora eu vou fazer de novo, só com três oitavas, porque fica seguido. Não tem o que inventar. Vamos lá. Polegar. 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 Segue, hein? Polegar. Segue. Polegar. Polegar. Aí, ó. Volta. Polegar. 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 O teu objetivo agora, o teu desafio é fazer isso em três oitavas. E depois ir acelerando. Polegar. 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 Volta no polegar. 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 Fechou. Até você conseguir fazer numa velocidade. Se você conseguir fazer nessa velocidade que eu fiz agora, você tá pronto nessa escala. Depois, se você quiser acelerar mais. Você vai ver que é o seguinte. Olha aqui pra mim. Tocar rápido, depois de ter feito dezenas, centenas de vezes lento, o tocar rápido, ele é assim, ó. É fluido. É automático. Automaticamente você vai tocar rápido. Não se preocupa com isso. Beleza? O que você precisa agora é estudar. Botar isso em prática. Porque não adianta você tentar fazer e não conseguir e desistir. Não. Você tem que estudar. Beleza? Bota em prática porque funciona. Eu dou isso. Eu ensino dessa forma há mais de 30 anos e funciona. Mas funciona pra quem coloca em prática. Agora, antes de seguir, você vai assinar o nosso canal aqui no YouTube. Vai ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui dentro do canal. E vai deixar o teu comentário aqui no vídeo. Dizendo se você gostou, se você não gostou. Se você quer mais conteúdos como este. ou se você quer outro tipo de conteúdo, me fala. Eu preciso saber do teu feedback. Beleza? Estuda, hein? Te vejo em outro vídeo, Facão. Vamos lá.